Skrrr! 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 É satisfatório, contando as notas com a gata no colo Toca da suba esmagando na sola Você tá em frente, mas freio de polo Ela desadora, satisfatório Com bordo de veste deu gato no pote Mano pro lob, cê fica no ódio Booty falido, não toma meu fosso Seu tinta o osso, satisfatório Contando as notas com a gata no colo Toca da suba esmagando na sola Eu tô em frente, mas freio de polo Ela desadora, satisfatório Com bordo de veste deu gato no pote Mano pro lob, cê fica no ódio Booty falido, não toma meu fosso Seu tinta o osso, satisfatório É satisfatório É satisfatório É satisfatório É satisfatório É satisfatório Ela se assustou com o volume do bolso Pago a vice, ó que gostoso Pra dar no trajo ouro no pescoço Paguei a vice, ó que gostoso Satisfatório Satisfatório Cê que acertei Olha essa gata usando o Balmain Ela me vive de um presente Cartão é black, limite não tem Cê que acertei Louca, mimada, pede cartier Fica um presente Cê vai querer Grana é papel, muito fácil fazer Olha o que essa gata faz Olha a movimentação Olha o que essa gata faz Olha a movimentação E tá pedindo mais Vai rolar trocação Cê chama pro Gizum Vai tomar um chadão E tá pedindo mais Vai rolar trocação Cê chama pro Gizum Vai tomar um chadão Cê quer usar em mim? Cê quer usar em mim? Cê quer usar em mim? Ei, ei Ta, ta, ta Ó cê caiu Ó cê caiu Brito pariu Ó cê caiu Ó cê caiu Uhuuu Ó cê caiu Ó cê caiu Ó cê caiu Ó cê caiu